Toda a família quer segurança para os seus filhos, certo? Para o PT, crianças e jovens na escola estão mais protegidos da violência. Por isso, escolas com agentes de segurança escolar, policiadas e bons programas de combate à evasão representam mais paz para todos. Porque quando a segurança se faz presente em cada lar, ela se espalha por toda a cidade. Escola Segura é Família Segura. E Família Segura é a cidade mais forte. PT